Sodoma. Sodoma tornou-se corrupta. Uma cidade de pecados. Mas meu sobrinho logo era lá. Ele tem uma família. O clamor contra Sodoma é grande. Seus pecados são muito graves. Vocês vão destruí-la? A cidade inteira? Você é um Deus justo. Então vai destruir os homens de bem junto com os homens maus? Por favor, ajudem-nos! Socorro! E se houver 50 pessoas de bem em Sodoma, elas sofrerão o mesmo destino dos homens maus? Por favor, ajudem-nos! Nós vamos testá-los. Se meus anjos encontrarem 50 pessoas justas em Sodoma, eu vou roubar a cidade inteira. Por favor, ajudem-nos! Eles foram por ali! Por favor! Ou menos! 30! 20! Vocês não os destruiriam, certamente. Por favor! Eles foram por ali! Ajudem-nos! Por aqui! E se forem 10 pessoas justas em Sodoma? Vocês não os salvariam? Lor! O que está fazendo? Quem são esses homens? Precisam de nossa ajuda. Farei o que puder por vocês. Se eu encontrar apenas 10, salvarei a cidade inteira. Por aqui! Abra a porta! O que eles querem? Entregue os estranhos! Traga-os para fora! Eles são meus convidados! Deixe-nos passar! Deixe-nos em paz! Deixe-nos passar! Deixe-nos. Afast-deixe-nos! Temos que ir. Não estou enxergando. Por causa de Abraão, o Senhor está salvando vocês. Vamos. Tenha fé, Abraão. 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 Abraão.